Olá, eu sou o Eduardo Castro, diretor-geral da EBC, e com muita satisfação que a gente está aqui para os 35 anos da Rádio Nacional da Amazônia e para outros dois eventos ligados a este, que demonstram a importância que esse veículo tem para nós e que essa região tem para a EBC como um todo. Além dos 35 anos da rádio, por si um acontecimento que merece uma celebração especial, nós também estamos lançando a Rede Pública de Rádios da Amazônia, que é a primeira formalização de uma rede pública de rádios do Brasil. Hoje em dia nós temos momentos em que as emissoras se unem, determinados eventos em que isso acontece, mas formalmente uma rede para ser mostrada, mercado apoiador, para distribuição de informação com o maior conhecimento das pessoas, e é a primeira vez que uma ação dessa vai acontecer. E um outro evento que também está se dando aqui hoje é o lançamento do selo Vozes da Amazônia, que é uma chancela, uma marca que a Rádio Nacional vai ter a partir de agora, representando aquilo de uma forma a mostrar o respeito que a gente tem pela região, e quase com uma chancela de qualidade para aqueles produtos que nós temos ligados à Amazônia. Então é para nós um motivo de grande alegria, de grande satisfação, e eu acho que eventos como esse demonstram não só a importância que a Rádio Nacional tem para a EBC, que agora essa rede tem de rádios, tem também para a EBC, mas que a Amazônia como um todo tem para a comunicação pública brasileira. Um motivo de grande satisfação para nós esse evento aqui hoje no Brasil. Amazônia, Amazônia.